Lamentavelmente, no momento que o Brasil mais precisou do presidente da República, ele virou as costas para a dor das famílias enlutadas brasileiras e negou vacina no braço do povo brasileiro. Eu sei porque eu estava lá na CPI, eu estudei os documentos, atraso de 45 dias na compra de vacina. Quantas famílias perderam prematuramente seus filhos, quantas mães perderam filhos, quantos filhos perderam pais. E eu não vi o presidente da República pegar a moto dele e entrar num hospital para dar um abraço a uma mãe que perdeu um filho. Eu vi mais do que isso. Eu vi um escândalo de corrupção na compra de vacinas como se a vida pudesse custar um dólar. A pandemia se arrastou porque não teve uma coordenação do governo federal. Não é porque ficamos em casa, é porque se tivesse tido coordenação do governo federal, nós teríamos uma pandemia melhor resolvida. Já estaríamos todos trabalhando.